E aí, turmão? O vídeo é um pouco diferente, né? Um cenário um pouco diferente. Adivinha o que eu tô fazendo? Será que é caçada? Não. Nós vamos fazer o conserto dessa TV, ó. Na casa do cliente, tá? É uma coisa que eu não gosto de fazer, não costumo fazer, não evito ao máximo, não faço, na verdade, né? Conserto, assim, na casa da própria pessoa, do próprio dono, né? Porque realmente é muito ruim, você fica... Você não tem material, você não tem espaço, né? Você tem que levar as coisas, olha essa coisa aqui, olha essa tranqueirada aqui, é uma caixa cheia de tranqueira, né? E aí você tem que fazer duas, três visitas, né? Você não pode relaxar, você fica lá estressado o tempo todo. Por mais que, em teoria, possa relaxar, mas é sempre complicado. E você não pode parar um pouquinho, tem que ter todo o ferramental, e aí você tem que ter acesso à internet, né? As coisas vão se complicando, vão se estressando, e é ruim fazer serviço na casa da pessoa. Mas, nesse caso aqui, eu já conheço o proprietário há bastante tempo, né? Foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo pra conserto pelo YouTube. Então, só aí já mostra, né? Já faz mais de oito anos. Só aí já mostra... Já mostra o... A relação, né? Que a gente tem. E também lá tem umas escadas, né? Um pouco de difícil acesso pra ficar subindo e descendo. Aquela TV é muito grande, se não me engano é de 26. Eu acho que é de 26, se não me engano. Então, assim, tudo... E a gente combinou antes também, tá? Ele falou que queria a TV, se a gente consertava lá, se consertava. A gente combinou direitinho. Então, é um caso bem específico, mas por essas coisas eu não gosto de fazer conserto na casa da pessoa, tá? E aí, mas é isso aí, né? Tamo aí indo. Vamos ver no que que vai dar, no que se vai dar bom, se não vai dar bom, né? Na verdade, eu tô gravando esse aqui já... É o segundo dia que eu tô indo, né? O primeiro dia eu perdi a gravação. Perdi a gravação. E... Mas aí, vocês vão ver aí. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Eu fiz essa primeira parte, eu fiz essa segunda parte. Vamos ver se a gente termina a televisão na segunda parte, né? Se não vai ter uma terceira parte aí. Vou colocar tudo junto aí. O vídeo vai ser tudo junto, né? Mas... É isso aí. Vamos ver como que vai dar bom essa TV aí, né? É uma TV muito bonita. Eu tô muito ansioso e com muita vontade de consertar. Tá bom, turma? É uma Telefunken. Telefunken, todo mundo já sabe que é um problema, cara. É um BO. Telefunken é um BO. Vamos ver se vai ser fácil ou difícil esse conserto aí. Tá bom, turma? Então, chega de enrolação. Jata tá em dois minutos e meio. Falou. Tchau. Vamos lá pro conserto. Aí, ó, pessoal. A TVzinha aqui do... Do Marco aqui. Viemos arrumar ela hoje aqui na... Na residência, né? Tá muito bonita aí, ó. Bonitona. Parece que foi... Parece que tava sendo usada, né? Há pouco tempo, né? Ó o balãozinho. Veio até com o balãozinho. É bem padrãozinho a TV, né? Mas, ó, já... Já teve... Tem indício de manutenção, ó. Tá vendo? Eu acredito que já... Ó aqui, ó. Como é que tá aqui, ó. Ah, sei. Já tem umas... É... Umas soldas, né? Já foi feita... Já foi feita... Pelo menos as soldas foram refeitas, né? Fonte é o principal suspeito. Que ela não liga nada, né? Não tá ligando nada. É, ela tá mortinha de tudo. Então a gente vai... Primeiro vai fazer a troca do capacitor de largura, né? Ele tá aqui, ó. Capacitorzinho de largura. É pra ver se a gente consegue... Pelo menos liga, né? Pra ver se ela tem vida, né? Aqui é o triplicador. Não sabemos se funciona. Bom, aqui na fonte a gente tava medindo. Tem um fusível queimado. Esse aqui, ó. O fusívelzinho tá queimado. Esse de cima. Debaixo tá bom. E esse aqui também tá bom. Ah, deu fusívelzinho queimado, então. Tem. Mas pode ser que ele queimou por causa do capacitor da fonte, né? Eu tenho que ver se ela não tá vazando também embaixo. É, deixa eu... Eu vou liberar a placa pra gente ver aqui, mas... Olha, a princípio... Eles tão bem legais, viu? Não tão com índice de vazamento, não. Tem que ser cruzado, né? É, aqui na fonte ela teve... Teve algumas manutenções. Ah, foi ressoldado aqui. Aqui também. Aqui a pontezinha, né? Na verdade foi trocada essa ponte aqui. Acho que foi trocada. Ponte retificadora? É. Aqui em cima também, ó. Alguma coisa no vertical. É, teve uma manutenção extensa, cara. Aqui na placa de sintonia parece que não teve nada, né? Hum. Aqui na... Aqui foi trocada esse capacitorzinho, ó. Hum. Que lá o pessoal fala que é crítico, né? Isso, já foi... É. Isso já foi trocado, então. Então... Já é um... Um bom caminho. Um problema a menos, né? Esse TVG deve ter dado aquele probleminha, né? Mas de resto tá bem originalzinha, bem legal, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou medir esses capacitores aqui, ó. Pra ver se eles não estão em curto. Aí substituir... Substituir esse fusível aí, vamos ver, né? Pode até ligar ela. É. O máximo que vai acontecer é queimar o fusível, né? Perder um fusível. Ah, mas dependendo do fusível tem um monte aí guardado. Só não sei a quantos amperes, né? Ah, não. Mas eu trouxe um saco de fusível. Ah, bacana. Ah, então. Eu precisava ver os amperes, né? A corrente dele. Olha, tem mais um outro fusível aqui, agora que eu reparei. Bom, eu vou fazer isso aí, então. Vou... Vou dar uma verificada nesses capacitores aqui da fonte, que aparentemente... Beleza, não se põe na mesa, né? É, é verdade. Mas eles estão bonitos, pelo menos isso, né? É, tá bem inteiro mesmo. E vou fazer a... Vou verificar essa ponte aqui, apesar de ter sido trocada, ela é uma ponte velha, né? Aham. Essa aqui é tipo lá dos anos 80, essa pontezinha aqui. Sei. Não sei se tem novas desses modelos, se for fabricadas depois, né? Mas é bem característico lá da década de 80, final da década de 80. E aí eu vou substituir também esse fusível aí, vamos ver, né? Vou fazer uma verificação básica de transistores, né? Quero verificar, sempre verifico um pouquinho também os transistores antes. Sim, é bom. Horizontal, tudo, né? E vamos ver. Bom, vamos fazer isso aí, vamos verificar os curto-circuitos, o fusível, os capacitores da fonte. Vamos ver o que vai dar. Vou tirar um pouquinho essa placa daqui. Tá ok. Olha aí, ó pessoal, a vantagem de estar na casa da pessoa, né? Do dono é essa que dá pra usar as duas mãos. Mas tá em curto aqui, ó, a pontezinha. Ou a ponte ou alguma coisa relativa a ela, né? Ó. Aqui não, aqui só é algum capacitor, mas aqui, ó. Tá em curto, eu vou tirar essa ponte daqui e medir ela fora do circuito pra ver se ela continua o curto, né? Se não, se continuar o curto é na placa, né? Algum capacitor, às vezes até o capacitor, alguma coisa assim. É, pode ser. Aí, ó, a gente tiramos aqui a pontezinha. Medindo o curto-circuito nela, ó. Não tem curto-circuito nela. Curto-circuito tá aqui na placa, ó. E continua aqui na placa, então... É, turma, às vezes a gente tem algum surto de burrice, né? Essa ponte aqui, ela tá depois do tráfico, claro. Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi. Aí, ó. Ela já tá... saindo som, né? Ó, o tubo tá ligado. Eu adiantei um pouco o papo aqui, porque fica... Liga, desliga, liga, desliga as coisas aqui, né? O que eu fiz aqui? Mas eu vou adiantar pra vocês o que eu fiz. Eu desliguei aqui esse regulador, né? Desliguei o STR. Eu fui procurar o datasheet do STR e ele tem um resistor de baixo valor. Entre o... O gate, né? E o cátodo. Ele tem um resistorzinho de baixo valor. Por isso que dava curto ali, né? Então eu voltei ele no circuito e continuei procurando problema. Olha só. Era isso aqui o problema, cara. Imagina você achar esse negocinho aqui no meio dessa... Bando de... Componente. Mas ele é esse cara aqui, ó. O D709, ó. Tá vendo, né? Eu já tava um pouco desconfiado dele, porque ele tava trocado. Ele já não era o original da TV. Aí eu troquei ele, né? Voltei os componentes, troquei ele e ela tá assim. Ela tá sem imagem, por enquanto, né? Pode ver. Ó, medindo esse U3 aqui, ó. Ó, no M701 tem que ter, ó. 12 volts. Deixa eu só baixar um pouquinho. Que volume! Que volume tá ligado pra saber que a TV tá ligada, né? Ó, esse M701 é aqui, ó. M701. Medindo aqui, ó. 11,5. Beleza? E nós temos essa outra fonte aqui. O U1 de... 188, parece, né? Alguma coisa assim. Esse M721 ele tá aqui, ó. Em cima. Vou ligar a luz aqui. M721, tá vendo aqui, ó? Será que foi a marra? Vamos medir aqui. Não tem nada aqui, tá? Então, aí o que a gente tem que fazer? É voltar pra onde, né? Pra trás. Vamos medir esse cara aqui. Ele é o reguladorzinho, né? Então ele... Aqui a gente sabe que não tem nada. E aqui desse lado aqui tem que ter 205. Esse cara aí que a gente tá falando é esse aqui, ó. Ó, na entrada dele, ó, não tem nada. É um voltio na nada. Aqui, ó. Também não tem nada. E aqui nesse outro terminal... Nada. Então é como se ele estivesse desligado, tá? Como se estivesse desligado. Então a gente vai voltando aqui. Eu já medi aqui. 214. Vamos medir aqui, vai. 214. É... Isso aqui, 214. Nesse cara aqui, ó. Tem que ter 214 aqui. E antes é o que vem da fonte, né? Só que ele é um SCR. Ele só vai funcionar... Ó, vamos ver. O que vem... Primeiro eu medir aqui direitinho. Esse aqui é o que vem da fonte, tá? Ó. 138. Então isso tá ok. Os outros dois terminais, ó. Um a gente tem 2 volts. Que não é nada. E o outro a gente tem 2 volts também, que não é nada. Então, aqui a gente tem ok a tensão. Aqui a gente não tem nada, 2 volts. E aqui a gente não tem nada, 2 volts. Aqui. E em conjunto morreu também nesse meio tempo o nosso STRzinho, né? O nosso STR não. O nosso SCR, né? É um tiristor. É um tiristor. Esse aqui... Ele serve no lugar. É um TIC 126, tá? M. E agora nós temos tensão aqui de 180. Quer ver, ó? Ó lá, 180. Então foi um capacitor e o STRzinho que morreu aí no meio do caminho aí, né? A gente acaba forçando ele e acaba morrendo. Fora que ele também tá bem idoso, né? E aqui os 12 volts também continuam aí, ó. 11 volts, né? Que é... Tá em escala bem alta. Mas tá aí, ó. 12 volts. Só que, ó. Não temos imagem nenhuma. Continuamos sem imagem. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou partir lá pro horizontal pra ver o que que tá acontecendo. Triplicador. É... Os screens ali, né? Ó. Eu já dei uma medida aqui nas tensões do screen. Esses caras aqui, ó. E não temos tensão. Então temos algum problema por aí, tá? Ó, esse resistor aqui parece que tá estragado, tá? Porque aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ele mede... 185, tá? Ok? E esse outro lado... Ele não tem nada. E ele está gelado, tá, turma? Geladinho. Olhando ele no esquema, ele é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Que ele já foi trocado uma vez, né? Pera aí, ó. Aqui, ó. 1526, é esse cara aqui. E aí também eu vou verificar esse aqui. E aí... Ele faz a alimentação, ó. Do transistor do horizontal, tá vendo? Então vamos trocá-los e vamos ver. Só pra testar. Eu coloquei aqui um resistor de fio mesmo, né? De 22 por 10 watts. Porque todos aqueles aqui eu não tenho nenhum que preste. Então vamos testar. Vamos ligar ela aí. Vou ter que ligar aqui. Vamos lá. Eu tô bem aqui do lado. Bom, de... Não, desliga. Tá fumando aqui. Fumegou. Fumegou. Bom, o transistor... Ah, já fiz a medição, tá? Tá ok. Bom, turma. O problema grande aqui era mesmo... O transistor morreu. Aí vocês vão estar falando, nossa, mas... Que era tão óbvio, né? Tava queimando o resistor. Só tenho uma coisa a dizer. Realmente era bem óbvio, né? Realmente era bem óbvio. Não, é tudo... Depois de consertar essa fonte aí, meu filho... Mas vamos fazer o teste logo, né? Vamos ligar ela aqui. Liga ela aí. Eu vou ver esse fomega aqui. Você vai olhando a tela aí. Ah, eu esqueci de ligar um negócio. Ah, vamos ver. O triplicador ali, ó. Ah, é verdade. Pera aí, pera aí, gente. Vamos fazer uma... Agora sim, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Vamos ver se vai fomegar. O que aconteceu aí? Não, agora vamos ver. Vai ter que aparecer. Aqui parece que tá... Tá bem. Nada, né? Não. É, aqui não... Aqui tá tudo bem. Filamento aceso. Caramba, não vai aparecer imagem ainda, mano. Caraca. Serião. Deixa ela ligada um pouquinho. É. Pra gente ver a reação. Eu vou aproveitar, vou medir esse screen aqui. Pelo menos não tá cheirando... Não, não... Nada não tá... Bom, só se o resistor queimou de vez, a gente não percebeu, né? É que esses resistores verdinhos, eles demoram pra queimar. Eles vão alterando, né? A resistência. Mas não é nada assim... Muito xiita. Não precisa ser muito xiita, né? Eu vou medir o screen dela. Se eu conseguir aqui. Aí. Tem screen não, hein? Será que morreu? O horizontal acho que não tá funcionando, não. 180 tá legal. Porque se eu medir aqui com o horizontal funcionando... Aqui tem 180. Aqui tem 180. Ah, parece que o horizontal não tá funcionando, na verdade. Qual que é o horizontal? Será que esse transistor não... É o que você acabou de trocar? É. Puxa. Parece como se ele não estivesse oscilando. Será que ele... Bom, se ele estivesse em curto. Deixa eu medir um negocinho. Deixa eu medir a base dele. Você vai dar aqueles 20 pico a pico, né? Que tá no... Deixa eu pegar um terra aqui, né? A base dele é aqui. Ah, então... Um volt. Acho que esse horizontal aí não tá legal, não. Peraí, vamos desligar ela? Eu vou dar uma olhada nesse horizontal. Bom, turma, encerrando... Essa... Primeira etapa aqui do vídeo, né? É, infelizmente o horizontal também tava queimado mesmo. Esse cara aqui tá queimado. Mas não... Eu não tô com outro aqui pra substituir. Podia até ter trazido, né? Seria inteligente. Eu coloquei esse aqui. Ele não funcionou, tá? Eu não sei. Eu acho que esse transistor não tá bom. É... Eu coloquei um outro transistor mais moderno aqui, ó. Aqui, ó. É o BU2520, se eu não me engano. DX. Mas ele não oscila, tá? Ele não oscila direito. Vou até ligar a televisão pra vocês darem uma olhada aqui. Como é que ela fica. Se queimar o transistor não tem problema, não. Ó, o barulho... Ele não oscila direito. Ah, ele não vai aparecer nada na tela. Antes ele tava abrindo e fechando a tela. Olha lá. Tá vendo? Ela abre. Ó, ela abre e fecha. Ó, o ruído que ela faz. Pode desligar. Ah, ela não tá... Esse transistor não tá conseguindo oscilar, tá? É porque ele tem algumas diferenças importantes. Ele tem um diodo interno e ele tem um resistor interno também, né? Ele tem alguns problemas... Algumas diferenças grandes, tá? No mais, a gente trocou aqui, nesse dia de hoje, né? O tiristor, né? Ah, esses dois resistores do horizontal, porque como tava queimado, esse horizontal ele levou junto o resistor, né? Um já tava antes, acho que quando queimou da outra vez e o outro queimou dessa vez. Esse carinha aqui do horizontal, esses quatro aqui do screen, esse diodinho que tava fazendo queimar o fusível da fonte e alguns fusíveis. Essa aqui eu falo, ó quanto fusível aqui queimado. Se tivesse uma lâmpada em sério, a gente não tinha queimado esse fusível. Mas, olha, é raríssima as vezes em que é necessário queimar tantos fusíveis, tá? Geralmente a gente já pega o defeito logo de cara. Essa aqui tá um pouquinho difícil. Telefunk, né? Telefunk é uma desgracinha mesmo. Mas a gente podia ter economizado uma grana, apesar que esses são fusíveis de sucata, tá? A televisão de sucata, então em teoria não gastou nada. Mas fica aí, o inteligente seria fazer uma lâmpada em série. E é isso, né? Infelizmente vai ter que ir agora... É, aguardar, comprar as peças e... Comprar a peça. Daí vai ficar pro próximo dia, vamos comprar esse horizontal, esse resistor aqui, né? E por enquanto eu acredito que seja só isso, né? Pelo menos o que a gente identificou aqui de problemas. Bom, turma, vamos iniciar aqui. Tá gravando, deu? Tá. Vamos iniciar aqui o segundo dia, né? No conselho da televisão, já tá aqui com as peças. Vamos lá, né? Primeiro vamos ligar a televisão. Pra ver se ela continua com os mesmos sintomas, né? Eu já coloquei o capacitorzinho original dela. De resto tá tudo igual, tá? Eu acho que esse capacitor não está ruim, não. Ele tava queimando o fuso, viu? Por causa do... Do diodinho, do SCRzinho, talvez, né? Faz umas duas semanas que a gente ligou. Ah, ela tá sem o resistor, né? Eu não pus o resistorzinho. É, não vai oscilar não, turma. Vamos ter que colocar o resistor primeiro do coletor. Mas mesmo assim ela acendeu ali, né? É. É o que eu falei, com esse resistorzinho, ela deu aquela... Ah, ela tá com o resistorzinho verde. Tá. Ah, não, então... Não, então a gente pode ligar sim. Peraí, deixa ela ligada aí ainda. Pode ligar então. O resistorzinho verde vai... Já vai... Funcionar. Ah, mas parece que ela não... Alguma coisa daqui a... Ó, tá vendo? Ah. É, ó, aqui, ó. Tá certo. Já tá com o mesmo sintoma. Ok. Bom, beleza. Então a gente pode continuar da onde a gente parou. Vamos colocar o transistor. Já trouxe ele aqui, ó. O transistor original da TV, ó. O 208A. Vamos colocar lá. Vamos ver se o silo... Você vai manter o mesmo sintoma, né? De repente vai manter os mesmos sintomas. Aí a gente tem que procurar o que que tá acontecendo. Vamos lá. Vamos colocar esse cidadãozinho aí, né? Aí, capac... Transistorzinho instalado. Vamos ver se não explode tudo, né? Ah, faltou o... Não pôs a plaquinha, né? A gente removeu pra facilitar o acesso. Placa do RGB, né? Fumegou. Tá certa não. Saiu fumaça aí? Saiu. De onde? Resistor. Ah, então o resistor tá ruim, né? Ó, turminha. Coloquei o transistor original que eu tinha, antigo, que funciona. E tá aí, ó. A televisão tá oscilando. Parou de fumegar, né? Eu vou desligar ela aqui pra vocês verem como ela tá oscilando. Tá vendo? Então, realmente, esse transistor aqui, ó. Não aguentou. Ele não aguenta. Ele não queimou, tá? Pode ser que ele, assim, você coloque ele numa TV de 14 e ele até funcione, tá? Mas aqui nessa de 26 ele não tá funcionando. Ele não aguenta. Ele não aguenta. E tá aí, ó. Agora a gente vai ver por que que não tá aparecendo imagem ali. Pode ser que seja algum problema no circuito de cor ou até mesmo no circuito de iluminância, tá? Eu acredito que se fosse no circuito de iluminância a gente teria alguma coisa na tela. Uma tela branca, lavada, né? E deve ser problema alguma coisa no circuito de cor, que é bem mais chatinho, né? Então eu vou dar uma olhada, começar medindo aqui os coletores, né? Dos transistores. Ver se tá chegando tensão aqui na... Nos circuitos integrados, tá? Tá aí, galera, ó. O Rogério tá fazendo as medições aqui na placa. Ó. Aparece a imagem já, ó. Fica azul, verde. Tá precisinho, né? Aqui não vai dar. É, até agora tá escuro, não apareceu nada. Azul novamente. Verde escuro. É, alguma coisa no circuito de croma mesmo. É. Ó, aqui nada, né? Não. Ah, apareceu de novo. Aí agora tá azul escurão. É o outro lá de trás, não vai dar pra mexer agora, né? Tá muito escondidinho. Mas, ó, dá um filme aqui, ó. Ó. Aqui no transistor da cor, ó. Se a gente... Eu tô medindo aqui a... É o coletor esse do meio, né? Não dá pra ver ali. Mas só pra ver se tem tensão. Aham. O coletorzinho... Tem tensãozinho aqui pra mexer. Ó, medindo no coletor, eu tenho alguma... Eu tenho uma tensãozinha ali, ó. Eu tenho a tensão. Mas na base, eu tenho zero e no emissor eu também tenho zero. Deveria ter alguma coisa, entendeu? Sim. Então a gente tem algum probleminha aqui nesse caso aí, né? Talvez o circuito integrado, alguma coisa assim. Aham. Então vamos ver. Esse resistorzinho. Eles estão alimentados. Vamos ver o que pode ser, mas tem algum problema aqui. É. Eu vou medir ali, vamos ver como que tá o C de cor, né? E vamos ver se tá chegando a alimentação dele. Vamos lá. As fontes da TV tão boas, já medi. As do 180 e a dos 12V tão legais. Transistor foi trocado, é o original de uma outra TV, né? Uma outra TV. E agora vamos pra essa nova etapa, né? Vamos ver o que pode ser. Alguma coisa nesse circuito aí. Vamos lá, galera. Ó, Turma, é alguma coisa na alimentação do Czinho mesmo, do amplificador de... Então pode ser. No amplificador aqui de RGB, ó. Mostra ali pra gente. Vamos lá, Turma, vamos medir aqui a alimentação dele. Ele tinha que ter... Acho que 12V, depois tem que confirmar. Apareceu, né? Apareceu a imagem bem clara. Mas aqui não tem nada de tensão. Ele tá sendo alimentado provavelmente por algum motivo. Sim. Aí eu solto, ó. Solta e apaga, é. Então tem que dar uma olhada na linha de alimentação dele. Desse cara aqui. Sim. Aí eu vou verificar se não tem saudar fria, né? E, de repente, até trocar o capacitorzinho ali, que é um pouco... Como ele já faz uma... Ele já deve ter outras filtragens, né? Então o capacitor é pouco provável que seja ele. Mas, de repente, ele tá em curto, tá em fugas, né? Sim. Então eu vou trocar o capacitor, dar uma olhada se o resistor tá... Que alimenta, então, o resistor na alimentação. Sim. Ver se ele tá bom e... Soldas, né? Solda fria. É. Não tem mais problema. Mas estamos chegando lá. Deixa eu mostrar ali no esquema. Falar nisso, deixa eu mostrar ali no esqueminha aqui. Ó, o esquema, ele é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse 304. A alimentação dele vem aqui, ó. Pelo pino 8. Ele tem esse capacitor, ó. Pode tá com fugas, roubando tensão. Tem esse resistorzinho de 47, que pode tá aberto, né? E aqui ele vem do U3. O U3... Eu acho que é o 12 volts, lá da fonte. Só pra gente dar uma olhada aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Fonte. É, o U3 aqui é o 12 volts da fonte mesmo, ó. Então vamos ver, vamos fazer essas verificações aí, né? A gente já viu, a gente já viu os... Pode ser até que seja algum problema no case dele aqui, né? Mas a gente já fez essa verificação. Ah, ele tá esquentando. Tá esquentando. É normal? É, quer dizer que ele tá alimentado, né? Hum... Bom, vamos dar uma checada aí na... A gente já sabe que é aqui nesse CI, né? Dar uma olhada na solda fria, alguma coisa assim. Ó, turma, já tá aparecendo, tá vendo, ó? Parece ainda que ela tá sem luminância, né? É... Mal contato. E... Ela tá fechando a tela. Isso é característico. Agora ela não tá querendo fechar de novo. Mas ela fica... Ela fecha e abre. Volta e abre. Fica fazendo isso. Isso é um defeito de Telefunken, né? Que é... Geralmente é esse capacitor aqui, ó. Esse cara aqui, ó. E a fonte, ela começa a cair, sobe, cair, sobe, cair, sobe. Aí a tela fica lá. Abre e fecha. Abre e fecha. Aqui ela não tá caindo mais. Infelizmente eu não vou... Mas é aquele negócio, ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Às vezes fica branca a tela. Tá faltando o verde também, né? Ah, é? Eu queria que ela desse o defeito, mas não vai dar. Ó. A imagem vai ficando clara. Vai tá dando um churrisquinho, daqui a pouco ela fecha e abre. Agora tem verde. É, tá cheio de mal contato. É, meu defeitinho lá, ó. Vai tá querendo fechar. Só que ela não tá fechando. Aí, fechou. Tá vendo? Geralmente, esse defeito é nesse capacitor aqui, ó. Desligar ela aqui. Mas antes de trocar ele, eu quero ver se eu consigo resolver esse problema do CIS. Ó, turma, não tá assim a TV, ó. Ela parece que tá sem luminância, né? A gente chegou até a fazer uns testes e ela ficou legal, a imagem. Ficou boa. Mas eu tô desconfiando muito desse CIS aqui. A gente até desceu ele, esse da placa, ó. Esse daqui, ó. E aquele ali também, né? Porque a gente tava desconfiando de mal contato e tal. Mas eu acho que esse CIS aqui tá com defeito, tá? Porque a gente tem o sinal de luminância, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó aqui, ó. Luminância tá aqui. Mas ela não aparece na TV, tá? Às vezes aparece com linha de retraso e tudo. Pode ser que seja esse... Eu imagino que seja esse cara aí. Ele faz a combinação da luminância com a cor e depois ele amplifica. Eu tô achando que ele tá defeitoso, tá, gente? Pra eu continuar aqui, eu vou ter que trocar ele. Mas a TV já tá quase pronta, cara. Só essa ziquinha mesmo. A horizontal tá barulhentinha. Aqui o soquetinho dele. Isso aí, tá quase pronta, né? A gente já chegando nesse resultado lindo, né? O vertical não tá travando. A gente tem que pesquisar agora o porquê, né? Ele tem um circuitinho de sincronia. Junto com o Cizinho, o transitor no CI. Aí, ó. Temos tela, temos cor. Branco e preto. Som. Brilho. Contraste. Minha irmã, tem um espelho que não dá pra ser ou não. É tudo isso. É a mãe que eu tô de portão do Cizinho, mas não dobrar. Basicamente, era o Cizinho aqui, ó. Minha irmã, tem um espelho que não dá pra ser ou não. E trocamos também dois capacitor ali, ó. Que estavam bem estragadões, tá? Estavam até amassados. Não tô curioso aqui agora. Mas eles estavam amassados e um deles tava com o terminal quebrado, tá? O terminalzinho do negativo que vai na carcacinha dele tava quebrado. Não tá aí o capacitorzinho, né? Pau. A gente tirou. Olha que coisa linda, cara. O tubo tá excelente. Ó, que esse aqui, ele tava amassado. E o outro também tava amassado e tava com a perna quebrada, esse aqui. Mas hoje é muito tarde e a gente vai continuar esse defeitinho. Eu vou tirar numa próxima vez, tá? Muito legal, cara. Muito legal. Mas vai ter uma terceira parte aqui pra mim, né? Pra vocês... Já vai continuar aí no vídeo. Ficou muito lindo. Ô, turma, a televisão aqui é o terceiro dia, né? Tamo iniciando aqui o terceiro dia. O que a gente fez até agora? Só colocou os componentes no lugar certo, né? Aqui, ó. A gente trocou esses dois resistores. Esse aqui tava queimado mesmo. Ele tinha mola, né? Mas ele tava queimado. Esse cara aqui foi substituído também. Substituído aqui o trimpote de frequência. Tá vendo o azulzinho ali, ó? Frequência do horizontal. Aqui a gente desceu esse seisinho, aquele seisinho ali também, né? A gente trocou esse cara que tava queimado. TBA 530. Vocês viram aí, né? Acabamos trocando esse capacitorzinho aqui na hora dos testes. Agora que tá trocado, eu fiquei mesmo, né? E aqui da parte, dessa parte aqui é só isso, né? Aqui na parte do tubo trocou os capacitores aqui do screen, né? Que faz o filtro do screen. Aqui foi mantido tudo. E aqui na fonte a gente trocou o SCR. A gente colocou esse tiquezinho aqui. Aqui a gente trocou o 12 volts, né? Esse aqui foi o traje dos 12 volts. Trocou algum capacitorzinho ali do vertical que tava ruim. Fez um recap no vertical, tá? Aqui, ó. Tiramos aqueles Phillips que tinha aqui. Esse aqui. Tem um outro ali também escondidinho. E na fonte acho que foi isso. Trocou aquele diodinho ali, né? Esse diodinho aqui, ó. Que a gente mostrou lá na primeira parte do vídeo. Trocou também uma coisa que eu acho que eu não comentei. Porque a gente já tinha encerrado o segundo dia. Mas no segundo dia a gente ainda trocou. A gente resolveu aquele problema do vertical. Que é o transistorzinho. Esse transistor aqui, ó. Ele faz o... O vertical. É o separador de sincronismo do vertical. Essas TVs antigas. Safari, né? Essas telefungas dessa época. Pra fazer a estabilização do vertical e do horizontal. Eles tem uns transistorzinhos. Que faz a separação do sincronismo, tá? Do sinal de vídeo. Ele pega o sinal de vídeo e separa o sincronismo. Horizontal e vertical. No caso dessa TV é só o vertical. O horizontal é feito pelo Cizinho. O CI também ele faz tratamento aí no vertical. Mas ele tem esse transistor que auxilia, tá? E nessas TVs. Quando dá esse tipo de problema. Mesmo que tenha resistor e capacitor associado, né? Nesse circuito aí do separador de sincronismo com o transistor. O problema em 99% das vezes é o transistor, tá? Então você pega uma Safari, por exemplo, que tá rodando vertical e horizontal. Muito provavelmente é o transistor. Dificilmente é capacitor ou resistor, tá? Raro. Pode até acontecer, mas é raro. E no mais aqui, o que a gente fez aqui, a gente manteve, tá? Esses dois capacitores, porque eles estão... Eles não estão vazados. A gente já colocou aqui pra dentro a placa. Eles não estão vazados e... A televisão depois de uns tempos estabilizou, tá? Esse daqui. Que é o do 180, tá? A gente colocou ele de volta. Eu acho que no início a gente estava só suspeitando dele, né? Então a gente voltou. E aqui, nesse aqui, que a televisão estava fechando, fechando e abrindo, a gente também resolveu manter, tá? Porque a televisão estabilizou e ele não está vazado. Então pode ser que seja um problema de... De que ele estava muito tempo parado. Às vezes ele está... Ele precisa entrar um pouco em atividade pra voltar a funcionar direitinho. Se ele estivesse vazado, não tem conversa, tá? Tinha que trocar. Aqui, nesse caso, a gente resolveu manter, tá? Até mesmo porque essa televisão vai ficar aqui. Se precisar fazer a manutenção, eu venho aqui e faço a manutenção. Não tem problema, tá? E ficou assim. Aí a televisão ficou... Está funcionando bem legal, tá? Nesse terceiro dia a gente só fez isso mesmo. E agora vamos deixar ela mais um tempo aí em funcionamento, em testes. E aí eu volto aqui gravando ela finalizada, tá bom, turma? Então... Prepare para o próximo take aí. Fazendo um overview final. A televisão já está pronta. Vamos ver se... A gente já ficou em teste algumas horas até. E vamos ver se ela vai funcionar direitinho, né? Terminar a ligação aqui. Está passando aqui por baixo da... Da estante. E a gente já faz um testezinho final. Ainda tivemos que abrir a TV de novo, cara. Porque começou a dar um mau contato nesse CI. Conforme movimentava a TV. E... Aí ela perdia a sintonia. Ou saía do ar, né? A gente fez uma ressolda tudo aqui. Trocou esse trempote. Mas mesmo assim ainda estava com o mau contato. Era o seisinho. Descemos o seis e resolveu. Vocês acham que é fácil, é? Pronto, galera. Olha aí, ó. Cara, deu um trabalho desgraçado isso aqui. Mas a televisão valeu a pena, hein? Olha que linda. Que coisa mais linda, cara. Funcionando direitinho. Super estável. Ainda depois que a gente colocou aqui, tivemos que tirar ela de novo. Porque ela estava dando umas fadas na sintonia, né? Que nem eu falei antes. Mas olha. Que imagem. Esse tubo está perfeito, cara. Perfeito. Cor. Brilho. Contraste. Perfeito, cara. Isso aqui dá gosto de assistir, viu? Dá mesmo. O dono aqui vai se deliciar agora com essa TV aqui, cara. A última TV gosta que é outra coisa, né, cara? Olha só. Que imagem, cara. É. Assistir um vídeo de 85 vale a pena. Se vale, mano. Está lindo isso aqui, cara. Linda. Imagem linda. Perfeita, cara. Quer avançar? Quer avançar um pouquinho? Deixa eu ver se eu chegar mais longe. Acho que a TV fica melhor. Não. 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 O que é oportuno está me entendendo? Não fica bonito e cheio de buracos de balas. Está assistindo seu emprego por esse moço? Minha obrigação correta aqui é importante. O capitão disse que você não apresentará a moça, ele quer suicídio, né? Isso aqui é incansável de assistir. Com certeza. Céu. Um vídeo desse você dorme até feliz. É. Não tem a dúvida. A TV só tinha um ano de fabricada. Logo, o brilho das luzes será substituído pelos primeiros raios de sol. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui, atentos aos acontecimentos da aldeia global. Até amanhã, na certeza de um novo tempo. Tempo de comunicação. Fazendo o homem livre no universo sem fronteiras. Novembro, dia 10. A série de maior ação de todos os tempos. Aventura. Suspense. Quatro. Comando tático especial. Casos policiais deus atentos. E ainda com essa estante aqui, ó. Vai combinar mais ainda, hein? Fica lindo mesmo, cara. Saiu. Aí, ó. Então, outro vídeo. E aqui, outro. Mas é isso, galera. Olha, ficou linda, maravilhosa, perfeita. Vontade de ficar... De vontade de ficar... Acho que eu vou aceitar a proposta da TV. A TV queria que eu ficasse morando aqui. De tanto defeito que tava dando. Eu vou aceitar a proposta. Azul bonito, né, cara? Nossa, maravilhoso, cara. Eu adoro a tonalidade das cores da... Da delta, né? Das delta, cara. Dois. Coluna de cor. Jogo dez. Juventus. Um. Portuguesa de descortes. Um. Coluna de cor. Jogo onze. Comercial. Defenderão preto. Corinthians. Um. Outra coluna de cor. Só falta arrumar o controle agora. É. Dois. Coluna de cor. Batalha aí, viu? Mas é isso aí, turma. Legal o videozinho. Diga aí se vocês gostaram aí dessa televisão. Eu amei. Eu falei que quase que eu tô levando aqui. Se virar... Se for tomar uma água lá na cozinha, eu levo ela nas costas aqui, viu? É com vida. Mas ficou muito, muito legal, cara. Muito bom. Diga aí o que vocês acharam desse vídeo. Do concerto. Da televisão. Foram três dias. Até que não foi muito, viu? Por uma Telefunk. Até que não foi muito, não. E é isso aí, turma. Então, valeu. O proprietário tem alguma coisa a dizer a mais? Não, só agradecer aí pela... Pela audiência. Pela audiência, pela sua determinação. Tá vendo? Não. Não tá vendo. Infelizmente, não tá vendo. Essa não vendo. Tá bom, turma. Valeu aí pra quem assistiu o vídeo aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri